Salve, 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 esta dama da literatura, da poesia, a nossa professora, mestra Maria Lúcia Medeiros, completando, se fosse viva, 80 anos, então, passando por aqui, rapidinho, para homenagear, também, através, da linda poesia que foi dita pela Renek, no canal do Paulo Moez, né, aliás, uma prosa linda, da nossa querida, e eterna, professora, mulher à frente do seu tempo, nada mais, nada menos, que Maria Lúcia Medeiros, grande honra, em ter conhecido, em vida, esta nobre dama, da nossa literatura paraense, divulgando sempre, a mulher, paraense, e todos os literatos, em defesa da nossa literatura, da Amazônia Legal, salve! Salve Maria Lúcia Medeiros!